Olá, muito boa tarde pra você. O Amazonas Record, dessa quinta-feira, 19 de março, está no ar. O governador Wilson Lima não está com coronavírus. Na semana passada, ele esteve reunido aqui em Manaus com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que atestou positivo pra doença. O resultado do exame do governador saiu hoje e deu negativo pra Covid-19. Hoje à tarde, a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou o terceiro caso do novo coronavírus aqui no Amazonas. O paciente mora em Manaus e esteve no Peru recentemente. Nessa edição do Amazonas Record, a gente traz todas as informações sobre a pandemia. 17h50 agora. Um cabo da polícia militar foi morto a facadas por criminosos que invadiram a casa dele na zona leste de Manaus nessa madrugada. 18h50 agora. Um cabo da polícia militar foi morto a facadas por criminosos que invadiram a casa dele na zona leste de Manaus.